Mais uma aula especial para você aqui no Matemática Rapidola e vamos falar agora da curvatura de uma curva. Mura, o que é a curvatura de uma curva? Olha só, bem aqui eu tenho uma determinada curva, uma função vetorial R e eu quero saber como é, bem aqui eu pego vetores tangentes unitários e eu quero saber como é a taxa que está variando esse vetor tangente unitário em relação ao comprimento de arco. Na verdade, a norma da taxa de variação do vetor tangente unitário em relação ao comprimento de arco, nós chamamos esse carinha de curvatura. Olha só como a gente faz. Eu tenho bem aqui um círculo de 100, 0, 0 e raio igual a 4. E eu vou obter aqui com vocês qual é a curvatura desse círculo aqui. A gente faz da seguinte maneira. Primeiro você vai reparametrizar pelo comprimento de arco. Aí você vem aqui e faz o seguinte, vai achar a nossa primeira derivada, derivada de cosseno, sabemos que é menos seno, o 4 repete, vai ficar menos 4 seno de t, deixa eu botar esse menos maior aqui. E aqui a derivada de seno é cosseno 4 cosseno de t. Agora eu vou calcular a norma desse carinha. A norma do r' aqui vai ficar a raiz quadrada de cada um elevado a segunda potência. Não vai esquecer. Menos 4 seno aqui, elevado a segunda, colocar de vermelho aqui para você, mais o 4 bem aqui, cosseno de t, isso aqui elevado a segunda potência. Aqui você fecha o seu radical. E a norma, se coloca bem aqui, vai ficar a raiz quadrada, menos 4 a segunda vai ser mais 16, 16 seno elevado a segunda e 16 cosseno elevado aqui a segunda. Não esqueça que você pode pegar o 16 aqui e colocar em evidência, 16 abre parênteses, seno a segunda mais cosseno a segunda. E aqui dentro desse parênteses apareceu uma fórmula muito famosa que você já gabarita que é a fórmula fundamental. Aqui ó, seno a segunda mais cosseno a segunda, não esqueça, vale 1. 16 vezes 1 é 16 e a raiz quadrada de 16 vai dar o número 4. Então, bem aqui está a norma. Agora eu vou fazer a jogada para reparametrizar. Não vai esquecer que você faz assim ó, o meu s, que seria o meu comprimento de arco, é a integral de 0 até t. De 0 até t de quem? Da norma, você pega aqui a nossa norma, que deu quanto? 4 dt. Olha só, não vai esquecer a nossa fórmula. A nossa fórmula é S igual a integral do intervalo de A até B da norma de R' aqui dt. É essa fórmula que você utiliza aqui para fazer o comprimento de arco e quando você quer reparametrizar, em vez de ser de A até B, sempre é de 0 até t. Não vai esquecer isso. Esse 4 sai, teorema de Namarra, ficou o número 1 aqui. A integral de 1 em relação a t é t. No intervalo aqui de variação de 0 até t. O que é que você vai fazer agora? Vai substituir o valor máximo menos o mínimo. Vai ficar assim ó, 4, aí no lugar do t coloca t e depois coloca 0. Vai ficar nesse esquema. Só que aqui zerou e eu tenho que S será 4 vezes t. E aí se você isolar o t aqui, eu vou ter S dividido por 4. Agora eu posso reparametrizar. Aqui ó, depende de t. Eu não quero mais t. Eu quero o comprimento de arco aqui. Então vai ficar R em função aqui de S será o seguinte esquema. Aqui vai ficar 4, 4, cosseno, 4, cosseno de t. Quem é o t? S dividido por 4. E bem aqui vai ficar 4 seno de t. Quem é o meu t aqui? S dividido por 4. Então aqui eu fiz a reparametrização pelo comprimento de arco. Agora que eu tenho isso aqui, eu vou achar a derivada. Porque aqui eu tenho a minha R reparametrizada pelo comprimento de arco. Agora eu vou achar o meu vetor tangente unitário. Esse carinha bem aqui, o meu vetor tangente unitário, ele vai ser a nossa derivada. Toda vez quando tiver parametrizado pelo comprimento de arco, quando você fizer aqui a derivada, que a derivada de uma função vetorial é um vetor tangente, né? A direção do vetor tangente. Só que no caso, quando for o comprimento de arco, esse aqui, quando você fizer a derivada, já é um vetor tangente unitário. Agora a gente vai calcular a derivada da seguinte maneira. Você coloca bem aqui, R' de S vai ficar a derivada de 4 cosseno de S sobre 4, será que menos 4 seno de S sobre 4, vezes a derivada de S sobre 4, regra da cadeia. E a derivada de S sobre 4 em relação a S é um quarto. Vou colocar até aqui em vermelho para reforçar. Não esqueça isso. Aqui eu vou ter essa derivada de 4 seno de S S sobre 4, mesmo esquema. 4 cosseno de S sobre 4, vezes a derivada de S sobre 4 em relação a S, que é um quarto. É importante porque vai influenciar aqui no resultado. Vai cortar esse 4 com esse 4 e aqui também elimina. E aí eu tenho o meu R' aqui de S sendo menos seno de S dividido por 4 e cosseno de S sobre 4. E esse aqui é um vetor tangente. E no caso, quando está parametrizado pelo comprimento de arco, é um vetor tangente unitário. Então esse aqui, chamar de T, que depende de S, um vetor tangente aqui unitário. O que eu faço agora? Eu vou obter essa pergunta aqui. Eu vou derivar esse T em relação a S. Ele depende de S. Você vai derivar esse T em relação ao comprimento de arco. E vai ficar assim. Derivada bem aqui de seno é cosseno. Menos permanece. menos cosseno de S sobre 4, vezes a derivada de S sobre 4, que é 1 dividido por 4. E bem aqui, eu vou ter derivada de cosseno menos seno, menos seno de S sobre 4, vezes a derivada de S sobre 4, que vale 1 quarto. Não vai fazer besteira de multiplicar 4 por 4, que não pode, viu? Esse 1 quarto você deixa aqui na frente. Agora que eu tenho esse carinha aqui, eu vou fazer agora a norma. A norma dessa nossa derivada bem aqui. Aqui é a nossa curvatura. Então bem aqui, você vai ter que o nosso K vai ser a norma. Quem é a norma desse carinha aqui? A raiz quadrada desse primeiro. Coloca aqui, ó, menos 1 quarto, cosseno de S sobre 4 elevado aqui à segunda, mais, você coloca aqui 1 quarto, coloca 1 dividido por 4, bem aqui, deixa eu aumentar esse 4 aqui, rapidola, bem aqui, 4 seno de S sobre 4 elevado à segunda potência. Agora a gente vai ter que dar uma ajeitada nessas contas aí. O que é que você pode fazer? Note que bem aqui, ó, base negativa e expoente par vai dar positivo. Então aqui eu vou ter 1 por 16, cosseno a segunda de S sobre 4. Bem aqui eu vou ter também 1 por 16, seno a segunda de S sobre 4. E esse 1 por 16 avos, você pode colocar em evidência. E vai ficar assim, ó. Vamos ver esse espaço daqui. Eu tenho 1 por 16 avos e vai aparecer dentro aqui de um parêntese, cosseno a segunda de S sobre 4 e mais aqui seno a segunda de S sobre 4. E note um detalhe importante que aqui a nossa fórmula fundamental, esse carinha aqui, vale 1. 1 por 16 avos vezes 1 dá 1 por 16 e logo com a minha curvatura vai ser a raiz quadrada de 1 que é 1 e a raiz quadrada de 16 vale 4. Então bem aqui está o cálculo da nossa curvatura utilizando a nossa definição que ela é a norma da taxa de variação do vetor tangente unitário em relação ao comprimento de arco. Então essa é a curvatura. Agora é possível provar através daqui que a nossa curvatura pode ser dada através dessa relação. E se você quer saber mais sobre isso, eu vou te esperar na próxima aula que nós vamos resolver exercícios utilizando essa fórmula da curvatura. Te espero aqui no Matemática Rapidola. Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola. Obrigado.